Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas porra Esse é o Christian, vacilão Ele pensa que manja de gastação, só que não Então moleque eu vou te explicar que eu sou ágil Porque eu sei fazer tudo aqui, o MC é versátil Se precisar zoar, eu vou te zoar Se precisar rima sério, eu vou rima sério Mas falaram que eu precisava matar o MC fraco E adivinha que que hoje eu vou mandar pro cemitério Eu te digo, eu vou pesar do mano e você arrumou perigo Sabe da vida de todo mundo Se drama, então se junta com o Guinho e forma o bom de TV Fama Eu vou pesar do mano pra causar o seu filho A rima que é rara, próxima vez que citar meu nome fora da batalha É o soco na sua cara O fledos que são... O Fl represented accepted An攻ada 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 An GE B allora An攻ada 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 Ban parenthão An攻ada 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 Ó, falou de TV fama, ninguém se ilude Só que você é viado, você gosta do Dr. Hollywood Então pera, a gente vai encaixar Não adianta você tentar intimidar Se for pra rimar sério, você vai rimar Então foi isso que você veio aqui dizer Só que você nunca ganhou uma batalha justa Se for pra trazer o fã clube, você também vai trazer Porque você aluga até umas caravana Geral já sabe disso Mano, ninguém se engana Eu junto um currinho e formo um bonde Só que nesse bagulho, aqui você se esconde Porque você se fode no caminho Pra quem toma bota pra maresia não tem Você forma o bonde sozinho Vai familiar, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Krauk Barulho para as rimas do Christian Não quero virar o Krauk Quebrar ele Sai o meu rato Vai, vai Sai o meu rato Sai ai, ele está me engano GOL! Matava! GOL! 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 Desanima a mão, páss Não precisa animar não. Aê. Não, parça. Aê. Mata ele. Vamos, Cristo. Aquele lado que a gente fica em Corinthians, ele tá com mente. Aê. Você falou até uns bagulho de rimar a sério. Que eu vou chegando agora, mantendo o critério. Por isso você não vai adiante com essa atitude de bater. Alguém empresta pra ele um calmante? Ele tá nervosinho. Você tá nervosinho. Por isso que eu falo, você precisa tomar um solzinho. Eu sou cruel, tá branco pra porra só. Ah, tá. Vindo na sombra do reféu. Agora vai ser. Por isso que você nunca vai honrar aqui no free. Porque você é um lixo, seu moleque. Você acha que faz o verdadeiro rap? Você pode trazer todas as traukettes. Vai ser um esculacho tão grande que elas vai virar Cristianetti. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Vira ele. Mata ele. Mata. Mata. Cristianetti. Vai. Mata. 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 Essa mentira da bota. Previsível. Tirem esse VC e botam de nível. É mentira. Essa fita da maresia. Pra quem dá ideia nela. Tem sua prima e sua tia. Cuidado do Manipor. Você sai iludido. Então, eu vou te explicar. É fácil ganhar ligação. O Kraut que não tava lá... Barulho para as rimas do Christian! Barulho!